Para conhecer a história de um dos carros mais antigos da região, nós fomos até o distrito de Julião. Antes, deixa eu pedir para você que ainda não é inscrito no canal, dá essa força aí, se inscreva, compartilhe, também deixe o seu like, tá? Ao se inscrever, observe se o sininho está ativado, se não tiver, ativa o sininho em todas para receber as notificações. Agora sim, solta a vinheta! Distrito do Julião, município de Malhada, Bahia, é onde encontramos um dos carros mais antigos em funcionamento na região. E para sabermos a história do veículo, fomos até a casa do seu Elias, proprietário do mesmo. Eu tenho mais ou menos cinquenta e tantos anos, né? Comprei, trabalhei, estou trabalhando até hoje, entendeu? Aqui tem um senhor por nome Viana, ele vinha de Guanambi, aqui pegar a estrica, o Viana até já faleceu, ele tinha um bicudinho. Aí ele vinha aqui para pegar a estrica, aí se escurrala aqui de, ali de Canto Riacho, município de Uiu, tudo. E eu ia mais, mais a turma, levava a turma, né? Para juntar a estrica para a Viana. E está aí, o jipe velho é 67, e está aí, só não tem negócio, só não pode vender, né? O jipe velho é só para trabalhar. Vamos lá, a gente pode ver o jipe presencialmente aí? Pode sim. Então vamos lá? Pode sim, vamos sim, vamos. Pessoal, daqui já dá para você observar o veículo, como que está. A gente vai saber dele daqui a pouquinho, né? Documentação, como que está o estado do jipe. Vamos encostar aqui, para a gente ver? Aqui, para você ver, os pneus, os pneus do jipe está muito... Conta para mim o seguinte, qual foi a viagem mais longe que o senhor já fez com esse jipe? Guanabir. Guanabir. É. O senhor disse que comprou ele segunda mão, né? Foi de segunda mão, foi de Débora, aqui no Julião, foi de Civaldo, não é? Aí eu levei, fui consertando, está aí. Certo. O senhor pode abrir aí o capô do jipe para mostrar para a gente como é que está o motor, né? Vamos ver como é que está o motor do jipe. A gás, olha aí, para você ver. A gás, gente, eu observo para você ver. Em relação ao documento dos veículos, eu tenho... Eu tenho documento, agora o documento, sabe, né? Aqui é a relíquia. O documento está aí, a bagateira, não é? O senhor pode pegar para a gente ver? O senhor pode pegar para a gente ver? Pode, pode, pode. De declaração, de Belo Horizonte para cá, tudo tem a bagaceira aí. Pronto. Pega lá para a gente ver. Agora é só, não é? 1967, está vendo aí? Então, gente, 55 anos. 55 anos. Olha o outro. 55 anos já é o veículo aí do seu Elias. E está aqui, uma documentação antiga, totalmente diferente do de hoje, né? É, tudo diferente. Deixa eu mostrar aqui. Pode encostar. Mostrar perfeitamente aí. Para você ver como que era antes. É. A declaração, está vendo aí? A declaração de venda de veículos. Esse aqui, eu acho que é o IPVA do veículo, né? É. Mostra mais um pouco aqui, está vendo? Onde a fabricação, ó. Tem perfeito aí, IPVA do veículo. 1967. O senhor pagou quanto nesse jipe? Paguei, é, 150 cruzeiros. 150 cruzeiros. Foi. Quando comprei. Foi. Hoje, moço, se me dá, não vale. Não vai valer esse dinheiro, né? Mas se me dá 100 mil reais nele, eu não levo, porque eu não tenho para vender. Entendeu? O senhor já achou comprador? Ah, comprador, foi um monte. Teve comprador até aqui desse montão aí, desse monte de lugar. Tipo, queria comprar. Aí, foi de 90, de jeito nenhum. Então, falei assim, eu quero dar mil. Eu falei, que é besteira, moço. Dez mil de quê, moço? Você é dono, não paga nenhum pneu. Oi. Para testar o funcionamento perfeito do jipe, o seu Elias não recusou de darmos um passeio pelas ruas. É, para você ver que sensação entrar aqui nesse jipe. 1967. Vamos lá. E você, quer uma carona? Vamos lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Para você ver, está funcionando tudo. Certo. Os freios estão bons. O motor. Vamos lá. Vamos lá.